A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Com a frustração, toda dor fará o meu coração mais forte Derrube a falsidade para o céu azul contemplar Quando na eternidade, com o céu irei cantar Tente não se culpar, pois sei que há um grande futuro pra se fazer Se dilute por você Yeah! 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 Hey Rockers, essa foi a abertura 3 de Bobo no Hero Academia em português e eu espero que vocês tenham gostado. Então já deixem aqui o like, o comentário e compartilhem esse vídeo bastante em todas as suas redes sociais. Se você ainda não for inscrito, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações. Também não deixem de assistir os vídeos anteriores, tem Dragon Ball Super, tem Dragon Ball GT, tem Happy Geek, tem tanta coisa, então confiram os outros vídeos, beleza? Passem também no site Facuanimes, fãs de anime e cultura oriental que apoia esse vídeo. E não se esqueça, venha se tornar um rocker porque somos uma família. Beijo. Beijo.